Aeromotocar Esportes Pedrinho No fundo do barbante No cruzamento, no capricho da esquerda Pedrinho Ele chegou junto com o Alisson E o Pedrinho Finalmente meteu uma bola Pro fundo do barbante O Atlético faz o primeiro gol do jogo Pedrinho Pedrinho Na jogada construída Na jogada trabalhada de pé em pé O cruzamento na segunda trave Eu fiquei com um medão danado De um atrapalhar o outro Mas o Alisson tirou o pé E deixou que o Pedrinho Chegasse e metesse a testa na bola Enfiando pro fundo do barbante Colocando o galo na frente Aqui o papo é sério É Copa Libertadores da América Aos 27 minutos Pedrinho faz uma zero Resende E temos que destacar o cruzamento De Gustavo Scarpa Ele joga pra área Mas joga com consciência Buscava o Alisson Aí quem apareceu Pedrinho Pedrinho apareceu Antes do Alisson No segundo pau Tirou do goleiro Tirou do goleiro E saiu pro abraço Depois fez a comemoração Com a bola debaixo Daí da barriga A esposa grávida E o Pedrinho fazendo o gol Pra massa do galo Vai galo Vai galo Galo canta alto Pra massa subir É pra ser o líder Da Libertadores Pedrinho galo 1 Caracas Nada Abra a bola pro Alisson Que procura com batalha Que toca a bola no comando Ela vem pra Pedrinho Tá um pouco mais aberto Agora o Atlético Tenta descer ainda O Pedrinho Vai abrir Lá na ponta esquerda Ele rola a bola pro Marana Que abre lá na frente Pro Scarpa Pro cruzamento Na boca do gol Agora a batida Caça Golaço GOL 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 Alisson 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 Um chutaço de primeira Com a perna esquerda Depois Que de novo O Scarpa Escapuliu Aqui na ponta esquerda O Léo já falava Quando deu espaço Ele capricha Ele caprichou De novo Na área Alisson Chegou De primeira De pés Ao esquerdo Jogou a bola Pro fundo Das redes E tá todo mundo Correndo Pra abraçar Aquele moço O da 45 Chegou E barbou No fundo do gol O Galo A caminho A caminho do grande O outro Ali Ine O outro Indefensável Afundou o goleirão Canto direito Do Benítez Que nada pode fazer Alisson Vai Galo Vai Galo Canta alto Pra Mas subir É com Alisson da Libertadores, Galo 2 Caracas, nada vai sair o terceiro, já já na ponta esquerda Arana vem pra tentar de meio cruzamento, ainda ele na boca do gol, é pro Hulk dominou, tentou a invertida voltou pro Pedrinho, pro gol caixa gol gol pedrinho, pedrinho pedrinho, pedrinho um balaço aos 16 da etapa complementar na jogada trabalhada na tentativa na entrada da grande área a bola pra ele, caprichou eu falava, depois do gol que ele fez no primeiro tempo ganhou confiança o Pedrinho e agora mandou um balaço ele entrou rasteiro no canto esquerdo do goleirão o goleirão tá pra você hoje é gol do Galo é gol do Galo é no Pedrinho aos 16 da etapa de complemento o Galo faz o terceiro Damião e vou te falar um negócio que pedrada que pancada com a perna esquerda a bola rebatida de dentro da área sobrou pra ele pro Pedrinho com a perna esquerda ele ajeitou e com a perna esquerda soltou uma burduada pra meter no fundo do gol o alagoano de Maceió Pedrinho Pedro Vitor Delmino da Silva Pedro Vitor Delmino da Silva mexe mexe estremece enlouquece a nação atleticana o Galo tá jogando mas o Pedrinho tá jogando pra Caracas Galo 3 Caracas nada lá em Caracas também eles cantaram o tempo inteiro o intervalo do jogo eles estavam tomando 3 a 0 estavam cantando olha o Hulk é o quarto do Galo pro gol Caixa gol lação noite de gols belíssimos da Nené MRV agora é dele agora foi dele tava faltando dele ele vai pro fundo do marmante que para o fundo do gol é o quarto do Galo na jogada pessoal pegou aqui na ponta direita foi levando foi levando pro biolo foi levando pro biolo até ficar sozinho e mandar um balaço no canto esquerdo é gol do Galo é gol do super herói que pra fazer o quarto para o Atlético e a comemoração dele Caixa a comemoração mostra claro o quanto estava ansioso tirou a camisa mostrou o peito naquela comemoração tradicional de mostrar que o Hulk é Hulk e de que o Galo é Galo respeitem o Galo o trem bala está descarrilhado e o piloto locomotiva voltou o piloto da locomotiva voltou Givanildo Vieira de Souza Givanildo Vieira de Souza o maquinista da massa atlanticana mexe remexe estremece enlouquece a nação alvinegra Givanildo Hulk Galo 4 Galo jogou para Caracas Caracas nada a nação alvinegra a nação alvinegra